Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje nós temos um vídeo bem interessante com notícias importantes para o mundo da Fórmula 1 e também com uma curiosidade fora do mundo da Fórmula 1. Vale dizer que já tivemos vídeo no Ressaca F1 Express hoje falando de Mazepin, falando do cancelamento do Grande Prêmio da Austrália, enfim, então dá uma olhada lá para você ficar por dentro de mais notícias ainda em vídeos curtinhos. Vamos começar o nosso vídeo de hoje com uma notícia fora do mundo da Fórmula 1. Lá no WEC nós sabemos que estrearão os novos carros, os hipercarros e todo mundo está muito ansioso para ver como esses carros vão se comportar nas pistas. Alguns carros lembram bastante o da geração passada, mas a Peugeot deu uma inovada no seu bólido e mostrou uma coisa bem diferente do comum. Como você deve estar vendo na sua tela, o carro da Peugeot tem um design bem agressivo, bem até mesmo futurista, ou então se você não considera futurista, pelo menos é um design bem moderno. O interior dele é um pouco quadradão, eu particularmente não gostei do interior dele todo quadradão, achei meio estranho, volante quadradão, banco quadradão, tudo quadradão. Ainda assim, o que chama a atenção nesse carro é a falta de uma asa traseira, isso mesmo, conforme você está conseguindo dar uma olhada aí. Nós sabemos que a asa traseira é de fundamental importância para os carros de corrida e não ter essa asa mostra um projeto bem ambicioso por parte da Peugeot e também um regulamento bem flexível por parte do WEC. O Jean-Marc Finot, que é chefe de esportes motorizados da empresa mãe da Peugeot, a Estelantes, afirmou que alcançaram um grau de eficiência aerodinâmica que permite eliminar o recurso da asa traseira, mas que não devemos perguntar como, já que eles, a Peugeot ou o grupo Estelantes, têm a intenção de manter segredo pelo maior tempo possível. Já o diretor técnico do programa da WEC, na Peugeot, disse que os novos regulamentos dos hipercarros foram escritos para nivelar a importância dos sistemas convencionais de aumento de desempenho e que a maior flexibilidade permitida pelas novas regras, no que diz respeito à aerodinâmica, permite um pensamento radicalmente novo que favorece o surgimento de carros inovadores com espaço para design. Ou seja, se pegarmos a primeira fala aqui, dizendo que alcançaram um altíssimo grau de eficiência aerodinâmica, dá para ver que a solução deles realmente foi bem interessante e esse carro na pista vai ser bem legal de ver. A gente vai querer comparar, claro, performance com os outros carros e eu quero saber a sua opinião. Você gostou do design do carro? Você gostou da ideia de ser um carro sem a asa traseira? Dizem nos comentários e você que às vezes é da área que mexe justamente com a aerodinâmica de corrida ou alguma coisa assim, se você tiver uma noção do que eles podem ter feito para eliminar a asa traseira, também fala aí para a gente poder já especular e conseguir pensar um pouquinho no que eles arrumaram com esse carro. Agora vamos voltar para a Fórmula 1. Hamilton espera que a corrida sprint seja uma procissão. Ele acredita que vai ser um trem e que, de forma esperançosa, talvez tenha alguma ultrapassagem, mas muito provavelmente não será excitante de acordo com o Hamilton. Lembrando que a corrida sprint será realizada já no próximo grande prêmio em Silverstone, daqui duas semanas, ou seja, veremos como vai ser esse formato, se vai funcionar ou não. Lembrando que em Monza e Interlagos também teremos esse formato novamente, justamente um teste da Fórmula 1 e que ela não pretende aplicar em todos os circuitos, em todas as provas. É algo como se fosse especial para dar uma chacoalhada, para fazer algo diferente, chamar atenção a nível de marketing. Ninguém faz ideia de como vai ser essa corrida sprint, se as equipes vão mesmo dar todo o gás nela, ou se preferem ter uma posição de largada um pouquinho pior, mas ter um carro mais completinho, um carro mais vivo para a corrida. Então, quero saber a sua opinião. Você concorda com o Hamilton ou você acha que essas corridas de sprint vão ser legais? Fala aí nos comentários. E o assunto que tem dominado agora os noticiários de Fórmula 1 é sobre os motores. Se você se lembra bem, em 2025, deveremos ter um novo regulamento de motores para a Fórmula 1 e o congelamento que ocorre a partir de 2022 é fruto de um pedido da Red Bull com a necessidade também das equipes de cortar gastos e de desenvolver um motor novo para 2025. Mas as reuniões que estão ocorrendo parecem estar levando para um outro lado. Se você sabe muito bem, na Áustria, algumas reuniões aconteceram e estavam presentes o Dietrich Mateschitz, que é o proprietário da Red Bull, e também os CEOs de Audi e Porsche. Nessa discussão que a Fórmula 1 se limitou a dizer que é muito positiva e que notícias adicionais vão sair em breve, Christian Horner acabou meio que dando com a língua nos dentes, falando que um motor realmente eficiente, ambientalmente amigável e impulsionado por biocombustível não deveria sair antes de 2026. Olha só que interessante. E como curiosidade, o Toto Wolff também vai por essa linha de raciocínio. Ele acredita que esse novo regulamento deveria ser feito para 2026 e que todos querem estar 100% prontos para a transição. Então, a F1 realmente precisa liderar dando exemplos e cumprir os padrões. Toto Wolff ainda diz que a solução precisa ser um motor que esteja na área de eletrificação, mas que ao mesmo tempo tenha um custo de desenvolvimento muito menor que o atual, até porque realmente o que pesa o orçamento das equipes em grande parte é o motor atual híbrido. Ainda sobre os motores, a Red Bull, ou mais especificamente Christian Horner, e também respaldado por Max Verstappen e Antimarko, acredita que os novos motores precisam ter aquele som que chama a atenção de novo. Horner ainda diz que o motor precisa ser divertido, caso contrário deveriam todos ir para a Fórmula E. Olha só que alegação interessante, é como se o que diferenciasse a Fórmula 1 da Fórmula E atualmente fosse apenas o barulho. Isso com certeza gera uma certa polêmica, ainda mais se lembrarmos que a Fórmula E tem uma exclusividade com motores elétricos até 2050, se não me falha a memória, e a Fórmula 1 então vai ter que se virar até lá para arranjar meios, recursos, de se manter relevante no cenário tecnológico e não burlar o contrato da Fórmula E. Então a Fórmula 1 está na verdade num processo bem complicado, numa situação bem complicada no que diz respeito ao desenvolvimento de motores, e naturalmente eles vão ter que rebolar bastante para poder alcançar um resultado satisfatório. Alguns dizem que biocombustíveis podem ser uma saída para a Fórmula 1, mas a Mercedes já disse que isso está bem atrasado no que diz respeito à Fórmula 1, então não seria viável no momento. A solução certa ainda tem que aparecer, e naturalmente muitas discussões ainda vão rolar por debaixo dos panos. Mas quando eu digo debaixo dos panos é de forma secreta, sem revelar muita coisa, como foi essa da Áustria, que a gente não está sabendo de grande coisa. Mas o que você acha para o futuro da Fórmula 1? Biocombustível? Motor elétrico? Motor a combustão mesmo? Híbrido? Diz aí nos comentários e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais notícias, informações e debates, tem muita coisa legal vindo aí nos próximos dias no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!